para falar na aula toda, tá bom? Qualquer comentário, bem-vindo. E lembre-se que nenhuma pergunta é tonta, como eu diria minha mãe. Nenhuma pergunta é tonta. Tonto é aquele que não pergunta. Então, aproveita para perguntar tudo o que tem para perguntar, tirar todas as dúvidas, porque o que eu quero é que vocês saiam dessa aula, e todas as aulas, com a menor quantidade de dúvidas possíveis, tá? Então, vamos lá. Modelo de regressão e previsão. Eu vou começar. A aula de hoje vai ser um pouco chata, tá? Porque vai ser uma revisão de matemática e de estatística para o modelo de regressão e previsão. Na turma anterior, eu não dei essa aula, mas alguns comentaram que tiveram algumas dificuldades, então... Eu vou passar alguns resultados de matemática e de estatística para vocês lembrarem, tá? E algumas propriedades que eu vou utilizar ao longo da matéria, tá bom? Mas antes disso, eu vou falar por que estudar essa matéria, tá? Eu vou dar uma motivada por que é importante estudar essa matéria. Mesmo... Vocês podem falar, mas se eu fosse administração, por que eu tenho que pegar a regressão e previsão, né? Vocês vão ver o que é importante. Eu vou falar um pouco de matrizes, tá? Não sei se vocês já viram, mas tem gente que se pergunta, matriz serve alguma coisa? Serve. Então, eu vou passar bem rápido, porque a gente vai começar mais pra frente. Eu vou falar um pouco de esperança e variança, que vocês já entrevistam na matéria de estatística para administração, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre uma aplicação menos rápida do que a gente viu, matriz, esperança e variança. Uma continha, basicamente, que a gente sempre usa em estatística em regressão e em previsão. Então, vamos lá. Por que estudar essa matéria? Eu cateei aí na internet algumas frases de pessoas famosas, muito ricas, ou muito importantes academicamente, do que é que elas falam sobre dados, né? Alguns de vocês, provavelmente, já ouviram o termo data-driven, cultura data-driven, que está muito na moda, né? O que é isso? Basicamente, é uma cultura que você toma decisões, não mais no seu achismo, mas baseado nos dados, né? Se os dados estão falando que os clientes compram mais um celular preto, você vai vender celular preto e na celular branco, entendeu? Se os dados falam que a pessoa está disposta a pagar mais por um produto, se você coloca aqui com frete grátis, você vai vender o produto com frete grátis. Então, toda essa cultura data-driven quer dizer que as decisões são baseadas nos dados, né? E tem pessoas que já falaram, por exemplo, né? Sem dados, você simplesmente é uma pessoa com uma opinião, né? Outras pessoas têm comentado que os dados são a nova matéria-prima dos negócios, né? Que o recurso mais valioso é mais o petróleo, né? Mas os dados. E aprender dos dados, ele é aceito no mundo todo. Ele é universalmente aceito. Então, quem marcha disso, quem quiser fazer isso, ele é bem-vindo no mundo todo também. Os números têm uma história para nós contar, né? E eles precisam da gente para ser a voz deles, né? A gente vai pegar esses dados e vai fazer que eles contem a história que tem que contar. E assim tem algumas outras frases, né? Então, no mundo de agora, tanto na indústria quanto na área acadêmica, saber trabalhar com dados, analisar dados, modelar dados, que, por exemplo, modelar e focar essa matéria, né? É completamente importante. E se você não se motivou por isso, eu quero te motivar por isso. Esse site aqui é um site que você cadastra, que você quer saber algum salário, por exemplo. Você se adianta por uma vaga, né? Analisar de cobrança. E a pessoa te oferece mil reais, vamos supor. Você vai no fundo, será que está no mercado esse valor? Você vai no site, coloca analisar de cobrança, né? E aparece, segundo a região, salário médio, salário máximo, mínimo, as pessoas cadastradas. Então, eu coloquei aqui alguns salários, de, por exemplo, analista de dados, cientista de dados, business intelligence, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? Que são cidades mais importantes. e vocês podem ver que o salário não é nada ruim, né? Inclusive, eu vou falar para vocês que esses salários estão estimados bem para baixo, porque, assim, eu sei de primeira mão que os salários estão acima dessas meias, estão acima disso. Eu conheço gente que é pouco mais de um júnior que já está ganhando 10 mil reais, né? Então, não é pouco, né? Porque ganhar dinheiro nesse dia, nesse dia, nesse seu bocarno está fácil, então, é uma boa. Mas, professor, essas vagas são simplesmente para analista de dados, cientista de dados. E eles, esses caras são formados assim, exatas. Por que você está custando isso? Para você, veja? Não. Antigamente, que eu disse há alguns anos atrás, né? Todas essas vagas eram preenchidas por pessoas de exatas. Matemática, estatística, física, engenharia, né? Hoje a gente já não mais. Seja a formação que você tem, se você sabe analisar dados, você sabe mesmo, você pode ser candidato para a vaga e você pode ser contratado para a vaga, tá? Porque as empresas agora, é... Querem um cara que saiba fazer. Independente daquilo que você se formou, querem um cara que saiba fazer. Então, é uma opção mais no mercado de trabalho que vocês teriam, né? Para se desenvolver como profissionais. Então, espero que eu tenha ficado motivado, seja pelo dinheiro, seja pelo importante dos dados do mundo real. Onde que a gente vai aplicar métodos quantitativos na vida real? Vixe, tem um monte de lugar, assim. Quase qualquer coisa que você pode imaginar, a gente consegue pegar dados e analisar de alguma forma e fazer alguma coisa interessante. Por exemplo, economia e finanças. Para medir o risco de mercado, né? Para fazer a alocação de carteiras, ou seja, criar estratégias de investimento. Para o risco de crédito, por exemplo, quando você vai num banco, né? Pegar um empréstimo. Eles pegam seus dados, colocam um modelinho e eles vão ver qual é a probabilidade de você ser um bom pagador. Se o modelo fala que você vai ser um pagador ruim, logicamente que esses caras não vão te dar empréstimo. Mas se falam que você vai ser um pagador bom, eles vão te dar empréstimo. Agora, se o modelo estiver errado, se o modelo, vamos supor, dá a probabilidade muito baixa para todo mundo, a empresa está negando o crédito para a gente que é um bom pagador. Então, aí, você tem que fazer um modelo bom, né? Que separe bem o que é um pagador bom do pagador ruim, né? Dá para fazer previsões macroeconômicas, por exemplo. Quanto vai ser o PIB no próximo mês? Trabalha com indicadores, indicadores de mercado, indicadores de volatilidade. Por exemplo, não sei se alguém acompanha o Kipto Moeda, mas Kipto Moeda é um mundo novo, né? Por exemplo, no mercado brasileiro tem a Bovespa, né? Que é um índice do mercado brasileiro. Mas há um tempo atrás, no Kipto Moeda, não tinha nenhum índice, né? Então, os caras, tem alguns artigos, publicaram alguns possíveis índices, né? Alguns são melhores que outros, não dá para criar alguns índices, indicadores de alguma coisa. marketing, por exemplo, segmentação de clientes. O que é isso? Por exemplo, vamos supor que a gente é cliente da Casas Bahia, então a gente compra e, por exemplo, você compra fone do ouvido, eu compro celular, o João compra livro, né? Cada um compra coisas bem diferentes, né? E cada um tem ideias diferentes, né? Talvez você seja solteiro, você seja caçado, né? Então, a gente tem perfis diferentes também, né? Você está na educação, eu fiz doutorado, né? Então, você vê que cada um tem uma característica diferente, né? Então, todas essas características, tem como formar grupos de clientes. De forma aparecendo para uma publicidade específica, foram grupos de clientes. Por exemplo, se o João, ele é um cara que eles percebem que é interessado em tecnologia, o que vai mandar para a publicidade de livros? Provavelmente ele vai ficar interessado, mas se mandarem um cupom de desconto para 5% de tecnologia, provavelmente ele vai atrair que o João faça uma compra, né? Para isso, por exemplo, não sei se vocês já viram, que às vezes quando vocês querem comprar alguma coisa pela internet, você vê, celular, R$1.000. Se gostou dele, você entra na dúvida, ele fala, putz, eu compro ou não compro agora? Será que está caro ou barato? Aí você fala, hum, eu vou pensar no preço, vou meditar, vou falar com meu irmão, com meu primo. Aí você fala, no dia seguinte, você vê que o preço não está mais R$1.000,00, está R$1.100,00. Ou está R$9.95,00. O preço mudou no site. Eu acredito que a maioria tenha percebido isso, que o preço muda no site. Por que o preço muda no site? Porque por trás do preço do site tem um motorzinho, tem um modelo que calcula de tempo em tempo qual é o melhor preço para esse produto, nesse dia, nessa hora. Em função de quê? Em função de comportamento de compra, em função da demanda do produto, em função dos cliques das pessoas que já viram. Tem tanta coisa. Tudo isso, a gente utiliza tudo isso, cria um modelo de pricing para maximizar, por exemplo, as vendas da empresa, ou maximizar a margem de lucro. Então, para fazer o teste, saber, por exemplo, o comentário dos quantitativos. Por exemplo, se você quer fazer publicidade, você pode clicar ou não clicar na publicidade. Será que a gente troca as cores da publicidade? A gente tem mais cliques? Então, a gente faz. Mas a publicidade, ela também vai para uns caras, e para outros caras a publicidade com outras cores. Faça um teste estatístico para ver se a pessoa clica mais em algum dos tipos de publicidade. Então, faz um teste em si mesmo. Probabilidade de compra, por exemplo. Se o cara vai comprar um produto ou não. Então, o cara tem uma probabilidade alta de compra. A probabilidade está perto de 0,5. O cara está na dúvida. Então, manda uma promoção de um 3% de desconto, que todos os animam o cara que está na dúvida de comprar ou não comprar, para comprar. Regra de associação, por exemplo. Vocês viram que, quando vocês vão no caixa do supermercado, tem alguns produtos que estão no caixa. Perto, por exemplo, tem chocolates, tem Coca-Cola. Esses produtos que estão aí, não estão aí por acaso. São produtos colocados aí de forma intencional, porque provavelmente são produtos que a gente costuma comprar mais, o que a gente costuma comprar na última hora. Ou produtos que estão perto, são dos outros. Talvez não muito na América Latina, mas nos Estados Unidos, tem muito aqui. Até a posição onde você coloca o produto, ela foi desenhada para que o cliente veja esse produto e queira comprar esse produto e outro produto que está perto. Então, tudo é uma regra de associação, que tem um modelo por trás, para a gente conseguir alocar as coisas da melhor forma, para maximizar a quantidade de compra dos clientes. desenhar um produto, por exemplo, será que é melhor ter um computador que tenha 16 gigas de RAM ou será que é melhor ter um computador que tenha 512 de SSD? Qual que é melhor? Vamos ver que a gente descobre algumas características e fala para o Lenovo. Olha, Lenovo! Segundo as compras, o melhor produto tem que ter essas características. Então, os caras já sabem como criar um modelo que vai ser mais vendido. Então, tudo isso é para fazer com métodos conquistativos. Na área da saúde, por exemplo, ver se uma pessoa, segundo ela, tem algumas características, está doente ou não está doente. Passar no computador, num algoritmo, está doente ou não está doente. Segundo as características da mãe, prever o peso de vida ao nascer da criança. Será que a criança vai nascer com sobrepeso? Vai nascer com baixo peso? Baixo peso é muito perigoso, né? Criança que nasce com baixo peso tem uma chance muito grande de morrer nas primeiras meses. Então, identificar os fatores que fazem que aumente o peso da criança ao nascer. Então, pode ser o número de visitas ao ginecólogo, alimentação da mãe, né? Então, controlar essas coisas para aumentar o peso da criança. Analisar a imagem da raio-x, ver se isso tem um tumor ou não, por exemplo. Tudo isso é método quantitativo, né? Na área de RH, que agora chamamos de people. Construir um indicador de clima laboral. Ou, por exemplo, sabe, por exemplo, será que ter mais reuniões online no trabalho faz com que as pessoas, que o indicador de clima laboral seja pior? Será que você está achando pessoas estressadas? Tudo isso é método quantitativo, né? Ou, criar um modelo para estimar quantos meses o recém-contratado ficará na empresa. Sabe que, quando você entra na empresa, os primeiros meses são o quê? Capacitação, o que eles chamam de onboarding, que eles vão multiplicar a empresa e tudo mais, né? Isso é um gasto para a empresa, né? Então, o cara que vai entregar e sair, não é muito interessante para a empresa, mas se o modelo deles falasse, esse cara vai ficar, eu falo, por exemplo, um ano. Então, falar assim, um ano vale a pena. Então, vamos lá, eu vou contratar. Então, tem todas essas coisas para fazer. Então, nossa matéria, ele abre o caminho para todo esse mundo de análise de dados. Porque vocês viram, em estatística para administração, é uma base, né? Nessa matéria. E nessa matéria, a gente vai começar a fazer alguns modelos, abordar os modelos mais simples, que não vai nos ajudar, logicamente, a responder todas essas questões, mas algumas delas vai e vai nos dar a base para conseguir entender qual que é a lógica de modelagem de dados e o que dá para você ir mais para frente. Vamos falar um pouquinho de matrizes. Uma matriz A de dimensões N por P é um array de elementos, uma tabela de elementos organizados em N linhas e P colunas. Dizem que a convenção N por P é N, a primeira linha, a segunda coluna. Então, essa que é uma matriz. A, N, P tem N linhas, né? E P colunas. E cada um dos elementos da matriz, os A minúsculo e J, são os elementos. Então, a matriz, A, N, P é uma matriz de dimensão N por P com elementos A e J, onde I varia de 1 a N, que são as linhas, e J varia de 1 a P, que são as colunas. Se vocês já viram isso daqui, é muito fácil, tenha paciência, porque talvez não todo mundo viu, não todo mundo lembra, então é melhor nivelar todo mundo para depois começar a falar mais da matéria. Por exemplo, a matriz A tem duas linhas e três colunas. Então, a matriz é 2 por 3. A matriz B tem quatro linhas e duas colunas. Então, a matriz 4 por 2. E a matriz C, para quem pode falar qual é a dimensão da matriz C? 3 por 3? Isso, 3 por 3, tem três linhas e três colunas. Simples, né? Mas isso, até isso é importante na hora de vocês depois entenderem algumas fórmulas mais complexas. E tem, logicamente, como tudo na vida, alguns casos especiais. Um deles é a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz, a gente chama de IK, é a matriz K por K, K linhas e K colunas, onde na diagonal tem o número 1 e fora da diagonal tem o número 0. Então, a matriz IK é a matriz K por K, com a diagonal número 1 e fora da diagonal é o número 0. E a soma de matrizes? Por exemplo, A tem uma matriz com elementos A e J, como a primeira quente. B e B tem uma matriz com elementos B e J. A e B têm a mesma dimensão, vamos supor que A é a som N por P. Tá bom? Então, a soma de A da matriz A e B, A mais B, simplesmente é a soma, elemento, elemento. O primeiro elemento vai ser o primeiro elemento de A mais B vai ser o primeiro elemento de A mais o primeiro elemento de B. Esse último cara aqui, que está no último da diagonal, vai ser o último elemento da diagonal de A mais o último elemento da diagonal de B. Lembrando que tem que ser da mesma dimensão. Essa vai fazer sentido. aqui tem um exemplo bem simples, né? Então, essa é a matriz, duas matrizes de duas linhas e três colunas, são dois por três, e queremos circular A mais B. Então, a gente pega elemento e elemento 1 mais 10, 11, 2 mais 12, 14, 3 mais 3, 6, completamos a primeira linha. A segunda linha, 4 mais 3, 7, 5 mais 2, 7, e 6 menos 1, 5. Pronto. A gente calculou a soma de matriz, não é nada do outro mundo. Produto de matriz, produto de matriz é um pouco mais chato, né? Sombra fácil, elemento e elemento. Produto de matriz não é tão intuitivo assim, talvez, né? Mas vamos lá. A é uma matriz N por K, é de linhas K colunas, e B é uma matriz K por P. Reparem que A terminou em K, e B começa com K. E isso daqui é importantíssimo para poder multiplicar matriz, porque se o número de colunas de A e o número de linhas de B não forem iguais, a gente não consegue multiplicar matriz. Tá bom? A matriz só está, o produto de matriz só está definido se o número de colunas de A e o número de linhas de B forem iguais. Professor? Sim. Uma dúvida, porque eu não lembro realmente. Em relação a como você está falando sobre isso, a soma de matrizes, ele tem que estar com o número de colunas e linhas iguais? Isso. lembra-se que eles têm a mesma dimensão aqui. Ah tá, eles têm que ter. Isso, tem que ter. Ah tá. Então, aqui no produto de matrizes, a gente não vai fazer mais produto elemento-elemento. A gente pega o quê? A gente pega a primeira linha da matriz A e vai multiplicar ela pela primeira coluna da matriz B. Então vai multiplicar, por exemplo, o primeiro elemento da linha de A pelo primeiro elemento da coluna de B mais o segundo elemento da linha de A multiplicado pelo segundo elemento da coluna de B. Assim vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. E tudo isso é basicamente essa fórmula. Eu escrevi a fórmula aqui que é geral, mas quando eu mostro um exemplo vai ficar mais fácil. Mas lembre-se aqui que o número de colunas de A deve ser igual ao número de colunas de B. Tá bom? Se a gente colocar no computador dimensão diferente, ele vai provavelmente colocar uma mensagem falando opa, tem uma coisa errada aí. Lembre-se que produto de matriz tem que ter uma condição aí. Então, muito cuidado. Então, aqui temos duas matrizes, né? A é uma matriz de duas linhas três colunas. Três colunas e B tem três linhas e duas colunas. Então, no caso, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, a gente consegue multiplicar a matriz, né? Coloquei aqui, como A é dois por três e B é três por dois, A e B serão dois por dois, né? Por quê? Porque A e B vai ser, você apaga o que tem no meio, vai pegar o que está no A e o que está nos extremos, né? Porque o número de linhas de A e o número de colunas de B é a dimensão do produto AB. O que a gente denota é simplesmente como AB junto, né? Não escrevem muitas vezes o X de produto, né? Então, por exemplo, lembre-se que eu falei que tem que multiplicar linhas por coluna. O primeiro elemento de AB, que vai ser o 1, vai ser, vamos pegar a primeira linha de A e a primeira coluna de B. Vai ser 1 multiplicado por 2, mais 2, que é o segundo elemento da linha de A, multiplicado por 3, que é o segundo elemento da coluna de B, mais 3 por 1. Então, 1 por 2, 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 1. Esse daí é o primeiro elemento da matriz AB. Mas como ele é uma matriz 2 por 2, nós precisamos 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Vamos lá. A posição 1, 2, quer dizer, nós vamos pegar a primeira linha de A e a segunda coluna de B. Então, 1 vezes 5, porque 5 é a segunda coluna de B, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Tudo isso dá 18. Então, pronto, já temos o segundo elemento da matriz. O terceiro elemento é o elemento 2, 1. Quer dizer, vamos pegar a segunda linha de A e a primeira coluna de B. Ou seja, 4 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 6 vezes 1. 29. E por último, o elemento 2, 2, que vamos pegar quem? A segunda linha de A e a segunda coluna de B. Ou seja, 4 vezes 5, mais 5 vezes 2, mais 6 vezes 3. 48. E com isso, a gente tem essa matriz AB, a posição 1, 1, a 1, 2, a 2, 1 e a 2, 2. Ficou bem mais fácil, eu acredito, com o exemplo e com a fórmula maluca que estava na reléia interior. Então, eu não vou pedir para você fazer a minha conta da matriz na mão, mas o que você tem que lembrar disso é, por quê? Porque provavelmente você algum dia vai querer programar alguma coisa com o produto de matriz aí lá, mas o principal é lembrar que para que o produto de A com a matriz B faça sentido, o número de colunas de A tem que ser o mesmo do colúmero de linhas de B. E outra matriz famosinha lá é a matriz transposta. Vocês vão ver muito transposta na matéria, e basicamente se A é essa matriz aqui, a transposta que colocamos uma linha ou uma T ou uma T pensa que você coloca um espelho na diagonal. Tudo que você está aliado na parte de cima vai para a parte de baixo e tudo que está na parte de baixo vai para a parte de cima. Por exemplo, a matriz A aqui é 1,2, se você coloca uma linha aqui na diagonal para o espelho, esse cara aqui, o A1,2 teria aqui para a posição A,2,1. Que é o que acontece exatamente na matriz A linha. E logicamente como fazemos essa troca, se A é uma matriz NP, a linha é P por N. Troca a ordem. Para ficar mais claro com o exemplo. A é uma matriz 2 por 3, então a linha tem que ser 3 por 2. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna e a segunda linha vai virar a segunda coluna. Pronto. Tem que tentar colocar como se fosse um espelho e inverter as coisas. Ficou, acho que mais fácil de entender assim. A gente utiliza muita matriz também, principalmente para mostrar alguns resultados, a gente usa bastante matriz. Eu vou tentar nessa matéria fugir muito de prova e tal, mas algumas coisas eu vou precisar fazer para explicar. Tá bom? E às vezes que eu acho que não é tão interessante assim, ou que vai ser muito trabalhoso ensinar na aula, eu vou tentar colocar no blog e vocês dão uma olhada. Eu aviso vocês. inverso de uma matriz. Inverso não é tão fácil assim de explicar, tá? Mas você tem que entender o quê? Que a gente só calcula a matriz inversa de matriz de matrizes quadradas, quer dizer que número de linhas é igual ao número de colunas. E a matriz inversa que a gente coloca o super índice menos 1 é uma matriz de tal forma que A multiplicado por A menos 1 é a matriz de identidade. A gente resolve a sistemia lá, a gente tem A, né? Que já é dado, tem essa identidade, a gente calcula qual que é esse A menos 1. Eu não vou discutir, tem formas como calcular isso na mão, mas não é importante para nossos fins, tá? Mas tem que saber que essa relação tem que acontecer para calcular a inversa. E, bom, essas foram algumas definições básicas, algumas propriedades que eu não vou provar mas eu recomendo que se você não lembra de matriz imprima essas propriedades e tenham elas por perto porque na hora de estudar você vai precisar para não ficar tão perdido. Qualquer matriz multiplicada pela identidade vai dar sempre qualquer matriz. A identidade vai ser como o número 1, por exemplo. 5 por 1, 5. 10 por 1, 10. A por I, A. respetando sempre a regra das línguas das colunas para poder multiplicar a matriz. A mais B é igual a B mais A em matriz. Por quê? Porque lembre-se que a soma simplesmente é somente os elementos. Se você soma o primeiro elemento A1 mais B1 é a mesma coisa do que B1 mais A1 então A mais B é igual a B mais A. e também tem essa outra propriedade aqui que você consegue associar aqui algumas coisinhas para a mesma muito cuidado que um erro padrão é pensar que A multiplicado por B é igual a B multiplicado por A. Isso no geral não acontece. Muito cuidado, tá? É um erro que todo mundo tem e quando eu falo todo mundo eu não estou falando de pessoas que veem matriz pela primeira vez, tá? Todo mundo alguma vez na vida mesmo que havia matriz até na sopa por algum motivo eu penso que às vezes A multiplicado por B é igual a que B multiplicado por A tá? Mas não é. No geral não é. Tá? A multiplicado pela matriz B e C que é produto é a mesma coisa do que a matriz A B multiplicada pela matriz C a gente consegue associar e manter aí as coisas. A multiplicado pela soma de matrizes é a mesma coisa de que A mais B mais desculpe é a mesma coisa de que A multiplicado por B mais A multiplicado por C a transposta da transposta é a mesma matriz é intuitivo, né? Você tem a matriz você transpõe ela transpõe de novo vai entrar a matriz original se você tem o produto de matriz essa daqui também é importante A multiplicado por B tudo isso transposta você vai trocar as ordens da matriz e vai ser B transposta multiplicado por A transposta tá? Eu sei que pode ser confuso agora mas estou passando por cima a ideia é que você imprima ou escreva num lugar visível para você lembrar a soma de matriz A mais B transposta é igual A transposta mais B transposta e A multiplicado pela inversa é igual do que A inversa multiplicado por A é igual a a matriz de identidade tá? Como eu falei em geral A multiplicado por B é indiferentível multiplicado por A mas nesse caso é um dos poucos casos que dá a mesma coisa mas no geral esse produto tem matrizes a ordem importa A transposta da matriz inversa é a mesma coisa do que a inversa da matriz transposta lembrando que para a inversa existir estamos trabalhando com matrizes quadradas A multiplicado por B A menos sum a gente troca de novo a ordem de B e A e aplica a menos sum a todo mundo a inversa a todo mundo e muito cuidado aqui também A mais B tudo isso inversa não é não é A inversa inversa mais B inversa tá? é toda essa coisa aqui maluca tá? é bem diferente do que A inversa inversa mais B inversa e bom o que eu recomendo imprime esse slide aqui talvez você assiste com o outro e tenha perto do seu caderno você como estuda para quando estiver lendo alguma coisa e fala pô de onde veio isso você veja essas propriedades e lembre-me e tem outra vez matrizes especiais se a matriz transposta é igual a mesma matriz ela é uma matriz chamada de simétrica bom se a matriz inversa é igual a matriz transposta ela é uma matriz chamada de ortogonal e se o produto das matrizes é igual a mesma matriz ela é uma matriz idempotente vamos fazer algumas características das matrizes tá? isso é importante para algumas provas que eu vou fazer mais para frente não na hora de hoje mas mais para frente por exemplo então se a matriz p aqui p é uma matriz que é igual a x multiplicado por x transposta a x tudo isso a menos 1 x transposta né? vamos mostrar que p multiplicado por x é igual a x então p multiplicado por x né? eu escrevo p aqui que é quem? x todo esse cara aqui né? x multiplicado por x transposta a x a menos 1 x transposta e no final acrescento o x então que veja essa matriz aqui e essa matriz aqui é aquele caso de a menos 1 multiplicado por a não é? e isso daqui identidade e uma matriz qualquer multiplicada pela identidade é a matriz qualquer então a gente provou p multiplicado por x é igual a x né? aqui eu estou omitindo assumindo que logicamente deveria ter definido bonitinho as dimensões né? mas nós estamos assumindo que dá para fazer todas essas coisas certinhas tá bom? e vamos mostrar que p multiplicado por p é a mesma matriz p então eu escrevo p em cada dos colchetes eu escrevo p né? como é produto de matriz eu vou tirar os colchetes né? e quando eu tiro os colchetes vejam que aqui dentro ó identidade de novo então vai ser identidade identidade x por identidade vai ser x então vou ter o x aqui multiplicado por x transposta x todo isso é menos 1 multiplicado por x transposta e quem que é esse cara? esse cara é o p original né? maravilhoso e vou mostrar também por último que p transposta é igual a p né? vamos lá e a gente escreve p aqui né? transposta e a gente vai ter aqui fazer aquelas aquelas mudar a ordem das matrizes né? então vai ficar esse cara que estava no último como primeiro x transposta transposta esse cara vai continuar aqui né? x transposta x menos 1 transposta e esse cara que estava primeiro aqui vai por último x transposta a transposta da transposta é a mesma matriz então x e a transposta da inversa é a mesma coisa do que a inversa da transposta então eu coloco o transposto para dentro a inversa para fora né? e aqui tem o x transposta e agora esse cara que está dentro de novo esse x vai ficar x transposta e esse x transposta que está no começo para tudo o final x transposta transposta né? que vai ficar x então fica x multiplicado por x transposta x tudo isso é menos 1 multiplicado por x transposta que é a mesma matriz p ou seja essa matriz p é bem especial né? porque ela é simétrica porque p transposta igual a p e ela é idempotente idempotente porque p multiplicado por p é igual a p a gente vai ver lá pra frente que essa matriz é bem utilizada na análise de regressão e na análise de regressão são bem interessantes mas você vê que tudo isso é simplesmente conseguir fazer porque a gente já viu aqueles conceptos de matriz agora não sei se ficou claro o exercício que eu fiz alguma dúvida de matriz tudo certo beleza obrigado lembre-se que eu não vou cobrar a prova vou te dar uma matriz maluca calcule o produto de matriz não mas serve para vocês entenderem conseguir acompanhar a matéria e por que eu estou fazendo isso porque talvez quando eu começo a dar isso essa parte da matéria e vocês não sabem de onde vai ser resultado vocês vão achar a charla sem graça e provavelmente vai perder interesse então para evitar isso vamos dar uma uma recapitulada nessas coisas que a gente viu alguma vez na vida para conseguir acompanhar a melhor matéria esperança e variância esperança é simplesmente valor médio não falar assim a grosso modo esperança é valor médio se existe uma variável aleatória discreta que vocês já viram essas aleatórias na matéria de estatística para administração quando uma função de probabilidade p tem esperança que aquele x multiplicado pela probabilidade a soma desses caras essa probabilidade pensem que é assim é como uma soma ponderada uma meia ponderada que a gente calcula e no caso de uma variável aleatória contínua a gente não consegue somar mas a gente consegue fazer integral não sei se vocês deveriam integrar alguma vez na vida tá mas basicamente é só uma pensar uma integral que é uma soma de de partições muito pequenininhas né tá a gente imagina que tem uma curva aí a gente vai traçar pensa que vai traçar vários recângulos bem pequenininhos a gente vai somar a área isso é integral tá mas não precisa se preocupar se vocês nunca vieram integrar na vida vocês não precisa se preocupar tá é só pra vocês terem uma ideia tá eu costumo eu não sei se tudo dependendo às vezes a pessoa não vê uma matéria pra integrar mas eu ensino pelo menos como integrar no computador né então você não se preocupa mais com isso mas o computador só é pra você então um exemplo simples de esperança tô pegando o caso discreto porque não sei se todo mundo sabe integrar tá então x é uma variável eletro discreta que pode assumir valores de 1 até o 9 tá tá bom e essa tabelinha aí apresenta o valor de x e as respectivas probabilidades de cada um desses números acontecerem tá bom então a esperança é quem? a esperança é a somatória em x né que ele separa cada um elemento de x de x multiplicado pela probabilidade de x ou seja 1 multiplicado por 0.14 mais 2 multiplicado por 0.75 mais 3 multiplicado por 0.22 assim até o último cara mais 9 multiplicado por 0.005 isso aí dá o valor de 3.305 isso daí é a esperança foi simples né e a esperança ela tem algumas propriedades né antes de calcular a esperança de x porque ela é uma variável eletória né então ela depende de algumas probabilidades aqui mas se se calculamos a esperança de A e A é uma constante é uma constante é uma constante né 5 a 5 por exemplo nem uma variável eletória então a esperança de estar constante é a própria constante calcular a esperança de variável só faz sentido as variáveis eletórias né se x é uma variável eletória com com esperança finita que existe esperança e A é uma constante então a esperança de A multiplicado por x mais b igual a A esperança de x mais b é uma propriedade que dá pra mostrar com propriedades somatórias ou na integraia se você gosta de integraia se x e i são duas variáveis eletórias então a esperança da soma é igual a soma das esperanças tá esse x x e i produção variáveis eletórias independentes tá vocês devem ter visto isso aí mas se alguém não viu pode mandar um e-mail que eu tenho umas aulas que eu já dei aí eu mando o vídeo pra vocês quando eu falo de independência então a esperança do produto igual ao produto das esperanças mas isso só é válido porque x e i são independentes e vale pra dois vale pro caso geral tá temos k variáveis eletórias independentes a esperança do produto de todas as cenas opa aqui é k tá é igual a esperança do produto de todas as cenas de novo só porque são independentes se x e i estão independentes a esperança condicional de x dado y são independentes tanto faz quanto vale y igual a esperança de x tá e de x y e z são parágrafos relatórias tá a esperança de x mais y condicional em c em z é igual a esperança de x dado z mais a esperança de y dado z eu sempre esqueço que eu tenho dificuldade pra falar essa última letra do abecedor mas tá bom e x e y são variáveis eletórias e a inversão constantes então a esperança de ax mais b tudo isso condicional com y é igual a a esperança de x dado y mais b x e y variáveis eletórias esperança de alguma função de x multiplicado por y dado x vai ser igual a essa função de x multiplicado pela esperança de y dado x o que significa isso? pensa comigo pensa que é x y dado que você observou x que você observou x x parou pode ser aleatório porque você já sabe quanto vale x então vai ser como se fosse uma constante como se fosse um número como na casa anterior então quando você fica mais fácil de entender e essa última acho que é a última é uma propriedade bem interessante que a esperança da esperança condicional é igual a esperança a esperança de x dado y vai ficar simplesmente esperança de x de novo essa esse slide aqui é para vocês imprimirem junto com aquele slide das matrizes tá você pode imprimir tudo numa folha 1 num canto as matrizes no canto as esperanças e no canto as duas as duas que vou falar para vocês assim como a esperança era o valor do médio o valor central o valor médio a variância ela vem de quem? a variabilidade dos dados então a definição é essa aqui de x uma variabilidade a variância dada por isso aqui e no caso de discreto é simplesmente essa carinha a esperança de x menos mi que a mi é a média de esperança ao quadrado multiplicado pela probabilidade e no caso de contínua é bem parecido só que a gente troca o somatório pela integral e tem uma propriedade interessante de variância vocês viram que a definição da variância é igualzinha o único que muda é a última igualdade porque dependendo se descreve a contínua mas a definição de esperança tem uma propriedade interessante que é a esperança de x menos mi ao quadrado ou esse mi na verdade é a esperança de x isso daqui é igual a esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x e geralmente é essa igualdade que é bem utilizada na prática que é bem mais fácil do que essa aqui na hora de fazer alguma conta então voltemos ao nosso exemplo a gente tem essa propriedade aqui a gente já tinha quanto valia a esperança vamos calcular a variância para calcular a variância a gente já tem a esperança de x que vai levar ao quadrado falta quem? esperança de x quadrado vamos lá vai ser o que? o primeiro x que vai ser 1 ao quadrado multiplicado pela probabilidade que é 0.14 mais 2 ao quadrado multiplicado por 0.175 mais 3 ao quadrado multiplicado por 0.22 até o último carinha que é 9 ao quadrado multiplicado por 0.005 isso daí vai dar 13.215 então a variância vai ser quem? esperança de x quadrado que já temos aqui 13.215 menos esperança quadrada de x que tínhamos que esperança de x era 3.305 ao quadrado e dá esse número aqui 2.4 2.3 não é tão difícil assim fazer conto para vocês lembrarem um pouco para matar os dados de estatística para a administração e tem algumas propriedades como a variância média variabilidade se a for uma constante a variância é 0 isso é lógico porque porque se é um número qual é a variabilidade desse número? se não é variável variatória não tem variabilidade nenhuma 5 sempre vai ter 5 5 5 5 5 não tem variabilidade a variabilidade é 0 eu coloquei de novo aqui a propriedade que a gente já tinha discutido só para você conseguir imprimir depois se x é uma variável variatória você simplesmente mexe ela um pouquinho para frente para trás a variabilidade continua a mesma então intuitivamente você pensa assim e vê se aumentar uma constante ou tirar uma constante não afeta a variabilidade dos dados se x é uma variável variatória e aí são constantes então a variância de ax mais b o b é uma constante vai sumir só que o cara que está multiplicando x ele vai ficar ao quadrado como assim professor? lembre-se que a variância é a esperança ao quadrado alguma coisa a variância é a esperança de x menos mi ao quadrado então é um quadrado esse quadrado não vai sair se x e x são independentes a variância da sombra igual a soma das variâncias sobra que são independentes no geral a gente não tem isso e bom vale para dois vale para todo mundo a variância da soma das k variâncias independentes é igual a soma das variâncias e quando não são independentes a soma das variâncias é igual a variância da soma mais duas vezes a covariância de x e y e quem não lembra qual é a definição de covariância a definição de covariância é essa aqui então de novo essa daqui é a terceira pode perguntar aí acho que você queria perguntar então esse daqui é o terceiro slide que tem que imprimir primeiro é aquela propriedade de matriz segundo é aquela propriedade de esperança terceiro é aquela propriedade de variância você imprimindo essas coisas e mais alguma coisa para completar a folha você vai conseguir acompanhar muito bem a matéria esse é o outro slide aqui fica bem mais chato a variância condicional tudo isso aqui toda essa fórmula maluca aqui que você simplesmente precisa imprimir porque provavelmente a gente vai utilizar essa identidade no final se x na verdade agora é um vetor de várias variáveis aleatórias e aí são matrizes então essas propriedades acontecem a esperança do vetor aleatório vai ser a esperança de cada uma das variáveis basicamente mantendo tudo o mesmo que a gente tinha para uma variável de a e b minúsculos eram números agora a e b são matrizes mas vai manter a mesma ideia a esperança de a que é uma matriz do x de um vetor mas b vai ser isso aqui e no caso de x ser um vetor a variância de uma matriz uma matriz que na diagonal tem as variâncias e fora da diagonal tem todas as co-variâncias dos pares e bom a variância de ax mais b b é uma constante desaparece só que com a matriz não vai sair a quadrado vai sair a a variância de x multiplicada por a transposta não precisa se preocupar com como a gente chegou nesse resultado mas precisa lembrar desse resultado e mesmo acontece se a gente colocar uma condicional aqui b é uma constante vai embora e vamos ter a multiplicado aquela variância condicional e a transposta então essa daqui é o quarto slide que você tem que imprimir você imprime esses quatro numa folha só então é sempre perto de sua mesa quando estudar essa matéria porque vai ajudar no ciência e para terminar a aula que está quase na hora né uma aplicação misturando matriz esperança e variante bom vamos chamar de beta chapéu eu coloquei beta chapéu de propósito porque é o que a gente vai utilizar na frente essa matriz aqui que é x transposta x tudo isso a menos 1 x transposta y onde y é esse cara aqui x beta mais y e esperança condicionada de f no x é 0 combina em tudo combina matriz produto de matriz sobre matriz esperança a gente vai mostrar quem que essa esperança condicionada de beta chapéu é igual a beta então vamos lá o que é beta chapéu beta chapéu é esse cara x transposta x a menos 1 x transposta y o que é y e pronto aqui em cima x beta mais c então vou colocar x beta mais c pela propriedade de matriz eu pego esse cara aqui e multiplico o primeiro elemento mais esse cara aqui de novo multiplica o segundo elemento então multiplico aqui e fica essa penúltima linha mas vejam o que acontece nessa penúltima linha no primeiro termo temos x transposto x a menos 1 multiplicado por x transposto x isso daí é que? identidade identidade para alguma coisa alguma coisa então o primeiro termo ficou reducido para alguma coisa e o segundo termo a gente não consegue reducir mais para ficar assim então agora vamos aplicar a esperança condicionada do x tá bom? a gente aplica a esperança de beta chapéu que beta chapéu é beta mais x transposto x a menos 1 x transposto y dado x então a gente pela propriedade vai separar dois bloquinhos o primeiro bloquinho vai ser a esperança de beta dado x e o segundo bloquinho vai ser a esperança de todas essas x transpostas x a menos 1 x transpostas nº x esse beta aqui ele é uma constante então lembra a esperança de uma constante é a própria constante e esse cara aqui que está no segundo termo até antes do y é toda função de x então dado que eu já observei x esses caras não são mais relatórios então eu consigo colocar fora da esperança né e essa esperança de f dado x eu já tinha aqui no começo que é 0 então essas x esse treco de x aqui multiplicado por 0 é 0 e beta mais 0 é beta então a gente mostrou que a esperança de beta chapéu dado x é igual a beta e se você quiser fazer mais tem uma propriedade que lembra a esperança de esperança condicional é a esperança né então se você aplicasse esperança nisso de novo como beta é uma constante ficaria a esperança de beta vai ser igual a beta mas isso a gente vai ver em outra em outra aula eu falei que a aula de hoje vai ser mais chata tem um monte de matriz no meio mas nem para se assustar no geral não vou pedir tanta conta assim mas eu coloco para que vocês tenham conhecimento de como que eu chego em algumas fórmulas e não e não pensem que que se a gente colocar a fórmula e está aí eu vou tentar provar de forma mais da forma mais lida possível tá mas não precisa se assustar com tanta matriz tanta esperança e o foco na matriz que vocês entendam entendam como qual que é o resultado aprendam como implementar no computador e principalmente principalmente como interpretar os resultados tá bom então para terminar a aula bom não sei se alguém tem alguma pergunta antes de passar para o finalmente eu espero que que de verdade você se imprima porque vai ajudar muito a você talvez se você ficou perdido nesse slide aqui como que o Carlos fez isso aqui como tipo quando você imprimir você vai acompanhar linha por linha e vai ver que tudo isso é é simplesmente aplicação de propriedade bom para terminar se você quer ficar motivado eu motivei vocês no começo falando de importância de trabalhar com dados falei da grana que é um fator super importante e se você quer entender mais coisas incríveis que dá para fazer com métodos quantitativos eu te recomendo esses filmes aqui esse filme aqui primeiro tá ele fala a história de como o Trump é um documentário na verdade como o Trump venceu as eleições tá não sei se vocês ouviram falar um tempo atrás da empresa Cambridge Analytica uma empresa que trabalhava com dados que eles basicamente traçaram o perfil daqueles votos os indecisos e começaram a mandar publicidade direcionada né para os caras para convencer de votar no Trump e não na Hillary Clinton é bem interessante o documentário e é real esse segundo que está no meio publicidade é uma maneira fofa de falar né sim sim é uma maneira de polite de falar na verdade rolou a maior manipulação das coisas mas para vocês verem as coisas que dá para fazer tem alguma coisa aqui exatamente exatamente Leora só fake news é esse segundo filme aqui do Brad Pitt é um é um time de acho que de baseball né e eles têm contrato um cara que é um economista acho que era formado em gay e o cara consegue fazer uma estatística dos jogadores que os grandes times não contratavam porque eles tinham pequenas falhas vamos supor putz o cara tem um jeito muito esquisito de lançar a bola quando lança a bola ele sentou de um jeito engraçado então os grandes times não contratavam ele mas o cara era muito bom e era barato então eles comentam essas coisas montaram um time muito bom só utilizando estatísticas dos jogos outras coisas e o último bom essas duas estão no Netflix e o último um seriado que está por aí na internet vocês conseguem por algum lugar que é Numbers que ele é um seriado de dois irmãos um deles trabalha no FBI e outro um doutor em matemática aplicada ele é professor e o irmão do FBI ele tem vários casos que não consegue resolver e começa a pedir ajuda para o irmão que é matemático então o seriado todo são vários casos resolvendo casos do FBI utilizando métodos quantitativos o interessante esse seriado é que todos os métodos todos os modelos que são discutidos no filme eles existem na vida real inclusive tem um blog não sei se existe mais na verdade mas tinha um blog que era a matemática por trás de Numbers que eles explicavam capítulo a capítulo qual era toda a teoria que os caras utilizaram para desenvolver os casos então é legal que os casos que apresentam aí a matemática é consistente e existem os teoremas existem os métodos então é bem interessante e eu geralmente costumo colocar um último slide de referências mas como eu acabei pegando muita coisa de vários lugares eu preferi não colocar referência porque achei que ia ser mais atrapalhado que ajudar eu recomendo que imprima nesses quatro slides que eu falei que tenha sempre perto e é isso antes de terminar a aula eu tenho mais alguns comentários eu vou parar aqui a gravação